Um dos felinos mais admirados pela sua beleza exótica é o lince. O lince é o gato solitário que assombra as florestas remotas do norte da América do Norte, Europa e Ásia. O lince é um animal de comportamento solitário e hábitos geralmente noturnos. Com ser um caçador que usa táticas de espreita, o lince é bastante silencioso ao caminhar, dificultando ainda mais sua visualização em ambientes naturais. Países como Bósnia, Bulgária, Sérvia e Grécia, os lince são considerados fantasmas, pelo fato de raramente serem vistos. Todos os lince são caçadores habilidosos que fazem uso de grande audição. Os tufos em suas orelhas são um aparelho auditivo em visão tão forte que um lince pode detectar um rato a 70 metros de distância. Um lince pode pular 2 metros no ar para atacar um pássaro. O lince é um predador oportunista que geralmente come qualquer presa que seja capaz de matar. Suas presas são compostas por animais de pequeno porte, como roedores, lebres, coelhos e aves. No entanto, podem capturar filhotes e espécimes jovens de alces, de javalis e de íbens, ou uma espécie de cobra montesa. E aqui o lince parecia estar com muita fome. E para se defender, esse filhote de jacaré tentou atacar o lince. Mas esse pequeno jacaré para o lince é um petisco. E o lince conseguiu prender o jacaré pelo pescoço e levar para longe. Obrigado por assistir até aqui. Deixe seu like e se inscreva no canal para não perder as aventuras e curiosidades do mundo selvagem. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.